Fala rapaziada beleza canal palestra 24 horas fazendo todas as notícias do Palmeiras atualizada então curta comenta e se inscreve aí no canal primeiro vídeo aparecendo né eu que não ia aparecer nesse canal eu ia ser um canal mais dark porém o canal tá criando proporções legais né então a partir de agora vou começar a aparecer independente eu tenho um pouco de vergonha não porém nem tô ligando tanto para isso desde que desde que caia a moedinha no final do mês né que é o mais importante então vamos para o vídeo né e hoje na tarde desta sexta-feira segundo aqui nossos amigos do nosso palestra a notícia que tô vendo aqui é que o Palmeiras tentou envolver o Dudu uma negociação envolvendo o Gabigol né o Palmeiras tentou colocar o Dudu aí nessa negociação porém o jogador de de prontidão recusou a ida para o clube da Gave né segundo nossa palestra a diretoria do Palmeiras trabalha primeiro para garantir que o Gabigol assine o contrato logo de imediato e depois eles vão tentar algum movimento para antecipar a chegada né o que de fato parece que já tá concretizada que o Gabigol vai vir para o Palmeiras não se sabe ainda se esse ano ou no próximo porém o jogador será do Palmeiras né o Palmeiras que vai tentar adiantar a chegada dele o Dudu teria recusado né segundo intermediários aí do nosso palestra por conta da sua idolatria coisa que ele não pensou muito bem né quando negociou com o Cruzeiro mas foi uma possibilidade o jogador recusou seria interessante ver o Dudu e o Gabigol também junto aí porém para o melhor do Palmeiras é claro que o Dudu tenha ficado né e comenta aí rapaziada o que vocês acharam do Gabigol do Palmeiras se ele vai desenrolar com a camisa do Palmeiras ou se vai flopar se vai ser um Lucas Lima da vida Beleza é isso deixa o like aí primeiro vídeo rapaziada então aí eu tô meio tímido eu não sei muito o que falar mas é isso tamo junto